Gente, hoje eu vou aprontar aqui em casa Eu tenho minhas cadeiras em andeiro e elas são pretas, né? Só que desde o início, quando eu queria comprar minhas cadeiras, eu queria comprar elas rotas Só que eu fiquei com medo de enjoar, que eu sei que eu ia enjoar, né? Aí eu nunca decidi, não, eu vou comprar preta, porque qualquer coisa depois eu vou comprar cá Só que eu tava pesquisando a capa bem perto, né? Minha gente, eu vou deixar quase o valor das cadeiras de novo lá Aí eu digo, ah, não Eu comprei uma máquina de costurar, pra que eu quero uma máquina de costurar? Se eu não vou poder fazer as coisas Aí o que eu resolvi fazer? Gente, eu vou fazer a capinha das minhas cadeiras hoje Vou, vou sim Não sei se vai dar certo, se der certo, beleza Se não der, paciência, né? Eu vou comprando aos pouquinhos as capas mesmo, mas espero que dê certo Aí eu vi alguns vídeos na internet ensinando a fazer Então vamos lá, né? Vamos fazer o primeiro passo O primeiro passo é você pegar um pedaço de plástico Não poderia ser papel, porque se fosse com papel, não mudaria tanto na cadeira Aí eu tinha comprado o meu colchão recentemente E guardei o plástico do colchão Aí eu vou cortar aqui esse tamanho grande Pra fazer o molde da cadeira E vou recortar o tamanho certinho Vou mostrar pra vocês como é que eu faço E vou colocar aqui na cadeira Aí o que eu vou fazer? Eu vou prender com o pregador Pra ficar certinho, né? Porque só assim eu corto ele certinho Ó Eu vou deitando aqui na cadeira Aí quando eu vejo que tá certinho aqui Eu prendo aqui embaixo também Aí aqui de lado Eu prendo também Dois lados No vídeo que eu vi na internet Não ensinou assim não, né? Mas a gente é brasileiro E o brasileiro dá um jeito pra tudo Então, eu tenho duas mantas de microfibra rosa Elas são do mesmo tom Aí eu resolvi usar elas mesmo Aí o que eu vou fazer Eu vou forrar ela aqui Forrer ela aqui Em cima da mesa E vou pegar E vou pegar o alfinete E já vou prendendo no plástico Pronto Eu acho que aqui já vai me cortar Eu vou cortar o redor dela todinha Deixa eu só ver O primeiro foi que eu botei a tesoura Aqui a chama Vamos lá Veja o que Deus quiser Dois mil anos depois Pronto Pronto Já cortei esse daqui Eu cortei todinho com o lasco Aí eu vou cortar outro Do mesmo tamanho Que é pra parte de trás Aí eu vou fazer a mesma coisa Aí esses alfinetes Que dá só no de cima Eu vou prender o de baixo também Pra tudo que é com a tesoura Ele não se mexer Pronto Já passei o alfinete Em toda a banda E vou cortar de novo Pronto Já cortei Aí agora Eu posso tirar os alfinetes E essa parte de plástico Eu reservo Porque eu vou precisar Pra fazer as duas capinhas Eu vou colocar A partezinha de pelúcia Dos dois lados Virado pra dentro Só que antes Nenhuma delas Eu vou ter que fazer O buraquinho aqui embaixo De poder entrar a cadeira Aí aqui Essa aqui vai ser a parte de baixo Aí o que eu fiz Eu medi Com a minha fitinha métrica 50 cm Daqui de cima Do encosto da cadeira Até aqui 50 cm E coloquei um alfinete As laterais As laterais Tem 7 cm Eu medi 7 cm Também Coloquei um alfinete Nos dois lados E aqui embaixo Tem 8 cm Coloquei também Um alfinete E completei só O círculo Meio oval Com alfinete Porque eu tentei Riscar com a caneta Só que aqui Como é tipo pelúcia A mantinha de microfibre É tipo pelúcia Não deu pra me riscar Aí eu peguei Optei pra passar o alfinete Agora o que eu vou fazer Vou cortar aqui dentro Vou cortar tudinho Que depois eu vou virar E vou costurar Pra botar um elástico Que aqui é a parte de baixo Da cadeira Tá certo? Vou dar um piquezinho Pra poder cortar E vou cortar aqui Ao redor todinho E ficou essa parte Um buraquinho aqui Aí eu vou tirar os alfinetes Porque depois eu vou fazer aqui Virar Pra costurar tudinho Pra passar um elástico Agora eu vou passar A costura aqui dentro Pra eu poder passar O elástico Que é a parte de baixo Da cadeira Pronto Já costurei aqui O espaço De colocar o elástico Vou tirar aqui Vou tirar aqui Essas partezinhas Que sobra E agora vamos costurar A parte de Em volta Da Em volta da capa Estourar a capa Aí lembra Que eu deixei Um pouquinho De cada lado É bom Porque aqui Eu já me baseio Que eu posso Entrar mais um pouquinho Que eu sei Que foi A partezinha Mais que eu deixei Pronto Acabei de passar A costura aqui Em volta dele Todinho Eu acho Que ficou certo Aí agora Eu vou passar O elástico Aqui Eu não tenho Aqueles elásticos Assim mais grossinhos Mas eu comprei Esses elastecs Aqui Pra fazer Os meus suplás Aí vou fazer Com eles Só que assim Vou dar mais voltas Vou pegar Uma presilha Daquelas de cabelo Uma mistezinha Preciso Assim de cabelo E vou passar Aqui ao redor Todinho Mas antes disso Vou fazer Várias voltas Mas eu comprei Isso da Kiss Essa semana Vai suplar E eu vou usar Ele mesmo Aí faz um buraquinho Aqui Só pra poder Entrar A messizinha Ó Aí eu vou passar Aqui por dentro Cheguei Pronto Agora eu deixo Deixar só assim Amarrado Pra ver se ficou Não apertado Aí agora Eu vou virar E vamos ver Ó A capinha ficou assim Né Vamos ver Se ficou Certinho Pra entrar na capinha Ó Agora eu vou Vestir a cadeira Né Pra ver se deu certo A minha capinha E até o final Gente Não é que deu certo A minha capinha Aqui atrás A capinha Ficou bonitinha Ó Tá vendo O elástico Fica aqui embaixo Ó Fica a parte de baixo Tá vendo E aqui Fica a parte de cima Tem uma cadeira Rosa Agora Agora só falta Fazer as outras Três Mas a minha Cadeira rosa Está aqui Agora eu vou fazer As outras Três Cadeiras E quando tiver Todas prontas Eu mostro a vocês Como ficou Tá certo Mas ó Deu certinho O tamanho Ajustou direitinho Ó Na cadeira Atrás também E quando senta Não repuxa O O tecido Então ficou perfeita Né Eu vou fazer As outras Três Agora E já Já eu mostro A vocês Como ficou Gente As capinhas Ficaram prontas A minha mesa Ficou assim Ó Tá vendo Deu até Um clareou Até mais A mesa Eu adorei Porque ela combinou Com o meu paninho Ficou a coisa Mais linda Eu fiz As quatro Né Como eu tinha Dito que eu ia fazer As outras três Fiz as quatro Capinhas Ó Todas deram Certo E minha mesinha Ficou assim Gente É bom Porque quando Eu tiver enjoada Dela assim Rosa Eu pego o tiro Deixo ela Ela pretinha Mesmo Mas por enquanto Eu vou deixar Ela assim Com as capinhas É até melhor Que evita Pegar poeira Mas olha Que coisa mais linda Ficou a minha mesinha Com as minhas capinhas Da cadeira Amei 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 O resultado Obrigado É É Amei 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 Obrigado.